Fala galera do YouTube, galerinha do canal, a Força do Interior, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui hoje Hoje o vídeo é muito interessante, né? A gente compartilhar as ideias, a gente compartilhar informações Contribui muito para a pessoa que está começando aquilo ou aquele outro, né? Então hoje o vídeo é muito bacana, hoje nós vamos mostrar aqui Nosso padrão que está ficando, nossos menipolários, né? Cada dia que passa a gente está evoluindo Cada dia que passa a gente está melhorando para quê? Para a gente chegar no patamar aceito Para a gente chegar no patamar que as coisas facilitem para quem está fazendo o manejo E para quem está visualizando aí também, quiser fazer igual a gente está fazendo aqui, né? Então é isso aí, vamos dar uma rodada aí para a gente ver os menipolários novos aí Que a gente fizemos aqui na nossa propriedade, né? E antes disso eu queria pedir a você galera, que deixasse seu like aí Curtisse nossos vídeos, compartilhasse, você que caiu de paraquedas aí nesse vídeo, né? Está passando a telinha do celular e viu lá o nosso vídeo Já deixe logo seu like, já compartilhe E é isso aí Agradeço aí a todos vocês que até o momento está com a gente aí Os que estão aí só visualizando sem estar inscrito, a gente agradece também, né? E hoje nós vamos começar por esse camarada aqui, ó Olha que lindo galera Quase completo a primeira camada de caixas, né? E a segunda camada ainda não foi posta ainda devido às abelhas Que vai ser aumentada aos poucos, através das divisões Quando eu comecei esse trabalho, esse projeto Eu comprei duas abelhas, né? De duas galera Já viraram sete só desse lado Do outro lado lá já tem mais três, né? Então assim, é uma coisa que você multiplica aos poucos, né? Você trabalha muito pouco para manter essas garotinhas aqui, né? Que são nossas abelhinhas O gasto zero, zero, zero praticamente Você só vai ter um gastozinho agora nessa época que é inverno Para você fazer um xarope, né? Quanto custa um quilo de açúcar? Dois reais, três reais, quatro reais um quilo de açúcar Você alimenta todas elas para o mês inteiro, né? Então é uma coisa muito gratificante Eu indico a qualquer um de vocês aí Que não meteram as caras ainda em criar nossas abelhas nativas sem ferrão Está na hora de meter as caras Além de nós estar ajudando o nosso país Que muitas dessas abelhas estão ficando difíceis em vários estados, né? A gente ajudar a isso ser multiplicado A gente também ajuda nossas árvores, nossas plantas Na questão da polinização, né? Então galera E fora os benefícios que elas trazem para você, né? Traz o mel, traz o própolis, traz o pólen Então tudo isso você pode usufruir da abelha, né? E ajudar na sua própria alimentação Então galera Como vocês podem ver, o meu anipolado está aqui do lado de casa agora Ele era lá embaixo Eu retirei ele de lá Trouxe o papel da minha casa justamente para isso Porque às vezes À noite você precisa Dar uma supervisão Não é toda noite, né? A cada 15 dias, 10 dias Você vai lá com sua lanterna Dar a supervisão Então aqui tem muita cobra, aqui tem muito inseto Nós estamos aqui na Amazônia Então lá para baixo Estava meio perigoso Se eu fui lá Tinha uma jararaca enroladinha lá perto Então assim Aqui perto de casa é mais limpa a área Então a gente consegue Evitar os problemas E esse tipo de abelha você pode criar aqui na varanda de casa Você que escolhe Você pode botar uma caixa bem aqui Não tem problema Elas são abelhas sem ferrão Não vai te prejudicar em nada Depende da abelha também, né? Porque tem muitas abelhas sem ferrão que são enjoadas Tipo a Canudo E outras e outras, né? Então galera Essa semana eu fiz 3 divisões Tem 3 caixas novas O mês de março não é indicado para você fazer divisão Porque é um mês frio Muita chuva Pouca flor Então as abelhas trabalham menos Progride menos dentro da caixa Mas desde que você faça o manejo correto Desde que você não deixe faltar Os alimentos necessários Que é o xaropezinho Fazer uma suspensãozinha De certas coisas Para você ter uma Um controle melhor, digamos assim Não tem problema nenhum Então 4 dias atrás Eu fiz 3 divisão Aumentei mais 3 caixas Fui 3 abelhas Uruçu amarela diferentes Vou mostrar aqui para vocês Essa e nós vamos partir Para o próximo menipolário Que eu fiz ali E para o outro ali Eu fiz 3 menipolários Porque eu vou criar aqui 3 tipos de abelhas Vou criar não Já estou criando Uruçu amarela Conhecido também como bugia Uruçu cinzenta Conhecido também como tiúba E abelha canudo Então eu gosto de fazer Minhas coisas organizadas Cada casinha vai ser Para uma abelha diferente Hoje tem aqui 2 tipos de abelha Mas de hoje para amanhã Na madrugada Eu vou tampar ela aqui E vou levar A Uruçu cinzenta Que são essas duas caixas Aqui de Uruçu cinzenta Para o lugar dela As amarelas que estão todas ali Já vão ficar ali As canudos que estão lá No lugar dela Já vão ficar no lugar dela Para que? Para cada abelha Trabalhar tranquilo Não ter atrito entre elas E a gente conseguir aí Um bom aumento de enxame Para aumentar nossas divisões Chegar a nossa meta aqui De quarenta e nove caixas No nosso terreno aqui Tanto para ajudar a sair Quanto para nós ter um melzinho E também começar a vender Enxame de abelha Então eu vou mostrar aqui Para vocês duas divisões Da que eu fiz Não vou abrir a outra Porque eu abri de manhã Então não é muito bom Você abrir caixa toda hora Todo dia, né? Chega aqui, camarame Dá uma focada aqui Bem pertinho aqui Vamos mostrar aqui Para a galera Vamos ver essa aqui primeiro Dá uma focada aqui Porque às vezes A gente pega a rainha aqui por cima Elas não fizeram o velcro ainda Enxame de alopar É muito arriscado Você ficar abrindo assim Caixa de abelha Recentemente Feita divisões Por quê? Por causa do furídeo E o cheiro do fenômeno da rainha Olha aqui a rainha Vitor Pega ela aqui, ó Olha aqui a rainha, galera Entrou para dentro Já foi, se escondeu Ela é muito rápida Então, ó Essa divisão Eu fiz tem dois dias Elas já estão fechando o velcro Beleza? Vamos passar para a próxima aqui Nessa daqui Se tu vinha mais um pouquinho rápido Você consegue pegar a rainha Se ela não tiver fechado o velcro, né? Vamos ver aqui Já fecharam o velcro Olha aí, ó Olha aí, galera Tá vendo? Essa aqui tem dois dias também Que a gente fez Mas beleza Vamos deixar elas quietinhas aqui Vamos dar uma volta aqui No nosso Não vamos falar muito desse aqui Desse Desse manipulado que eu fiz Vamos falar do outro Que é igualzinho Para não agitar nossas abelhinhas, né? Então, olha que lindo Que está ficando nosso manipuladozinho Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco Mais cinco aqui Vinte Mais Dez Mais dez do outro lado Vinte Então, aqui a capacidade é para Vinte caixas de abelha Vamos aqui Procurei Eu fiz um triângulo, na verdade Um aqui, outro ali E outro do outro lado da casa Para mim ter o controle delas Olha o mascote aqui Olha, galera Que show de bola Esse manipuladozinho Que a gente fez aqui No meio do nosso pomar Aqui vai ser o nosso Vai ser o nosso pomar, né? Olha que coisa linda Aqui é especialmente Somente para as abelhas canudo Vai ficar aqui Depois eu vou fazer a identificação Colocar aqui a foto da abelha canudo A identificação O risco de extinção Dessa abelha na natureza O que essa abelha faz na natureza Quais as regiões Que tem essa abelha O mel que essa abelha produz Então, tudo vai ser colocado aqui Porque aqui, galera Eu quero fazer um esquema Onde a pessoa que venha Comprar o mel Ou o enxame aqui Na minha propriedade Ela tem o conhecimento Não só vir aqui Levar o potezinho de mel Não só vir aqui Levar um própolis Não só vir aqui Levar um enxame Levar junto com eles As informações Que isso que é o importante De você Fazer assim A coisa aí para frente Hoje em dia Não basta você só vender o leite Você tem que Levar algo mais do seu leite Então aqui Eu vou trabalhar dessa forma Estou organizando Está finalizado Esse aqui eu terminei ontem Olha que coisa linda Mostra aqui a estrutura, camarame Bem simples Bem simples Bem simples mesmo Mais um simples Que funciona Aqui Mesmo esquema As madeiras estão aqui São cinco caixas aqui Cinco caixas aqui Cinco em cima E cinco embaixo do outro lado Então se torna vinte caixas Né Globio quanto tu gastou Para fazer um manipuladozinho Desse aqui Funcional Que é bacana Duzentos reais Galera Eu gastei para fazer Toda essa estrutura A mão de obra é minha Parafuso Madeira Teia brasilite Os morão Aqui eu mesmo que fiz aqui Que eu tenho a forma Né Então está aqui Testado e aprovado Que já tem vinte dias Que eu fiz O lado de baixo Está funcionando Então aqui são O modelo da Embrapa Também Eu vi os modelos da Embrapa Desse jeito Então através do modelo da Embrapa Eu fiz esse modelo Mais Um pouquinho mais prático Para mim Eu coloquei um pouco Mais alto aqui O da Embrapa já é mais embaixo Devido ao cachorro Que eu tenho aqui Para não mexer Então Com duzentos reais Você faz um manipulado Desse aqui Com mais trezentos reais Você adquire um enxame de abelha E daí para frente Ninguém segura você O limite Quem vai estipular é você Porque com uma caixa de abelha Você faz um milhão Com uma caixa de abelha Você faz cem milhões Então assim Depende de quem vai pegar De quem vai fazer Da coragem Da competência Né Não adianta você Se meter e não ter coragem Tem que ter coragem A experiência E o manejo Você vai adquirir Quando você tiver A sua primeira caixa Porque é uma coisa Muito simples Tem seus detalhezinhos Sim Mas não é bicho de sete cabeças Qualquer pessoa Cria uma abelha No quintal da sua casa Qualquer pessoa Ajuda a contribuir Com a natureza Com uma abelha No quintal da sua casa Né Então galera Não tem muita Regularmentação Hoje você pode criar Aí 49 abelhas Não tem problema Com o Ibama Não tem problema Com nada Agora passou disso Você já começa A A ter Que Fazer certos requisitos Né Então tá esse aqui O nosso Pelicolário Nós vamos passar Pro próximo ali O próximo não vai dar Pra gente mostrar muito Porque as abelhas Canudas Elas são agressivas Né Eu trouxe as abelhas Canudas pra cá Justamente pro açaí A abelha que tá em primeiro lugar Indicada pra plantação de açaí É abelha canuda Então eu tô ali Com dois enxames Três enxames Vou fazer duas divisões Amanhã dela Vai virar cinco Se Deus quiser Com trinta dias Já vai ter rainha E já estabeleza o enxame E aí a gente vai Fazendo nossa multiplicação Vem com a gente aqui Galera Vem com a gente aqui O vídeo vai ficar um pouco longo Mas O importante É a gente mostrar Que o negócio Tá indo pra frente Olha uma coisa bonita Aqui ó Olha que lindeza Ó Um Dois Três Quatro Cinco Olha o tamanho Desse facão agora Que tá saindo Mais de meio metro Desse facão aqui ó Amanhã nós vamos tomar um Bate um açaí Se Deus quiser Nós vamos tomar um açaí Vamos ficar firmaduro por aí O pau vai ficar Olha aqui galera Ó É o mesmo modelo Não muda nada Só que eu vou encostar ali Mas não vai dar pra nós ficar Muito tempo Porque elas são muito chatas Sabe Mas é o mesmo modelo Não muda nada Pega aí Câmara Tá vendo O mesmo modelinho Tá aqui Nossas canudos Vai por ali Manda elas encher Nossas facas Tá aqui Nossas canudozinhas Três canudos Duas desse lado Uma do outro lado Né Então Esse vai ser o nosso ponto Inicial Trabalhar com três tipos De abelha Comercializar Os três tipos De abelha Fazer as coisas Acontecer Com os três tipos De abelha Né E o mais importante Contribuir com a natureza Cuidando Da melhor maneira possível Pra que isso Só venha Aumentar Porque quanto mais Abelha na natureza Né Melhor pra nós E vai ter mais frutas Elas já estão enchendo o saco Por isso que eu parei de falar Elas já estão vindo aqui já Já veio aqui no meu vídeo já Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse esquema Que eu vou trabalhar aqui Desse modelo de manipular Então eu gastei Duzentos reais Pra fazer cada um desses Não é muito dinheiro Uma caixinha dessa aí Com trezentos reais Você consegue Até duzentos e cinquenta reais Você consegue um enxame E de um Você faz um milhão Que nem eu falei Basta você ter coragem Né E ir pra cena Eu tenho certeza Que nós aqui Vamos ser referência Nós vamos ser aqui Bastante Conhecido Através das abelhas Assim como nós já somos Conhecidos Através do peixe panga Através do açaí E aos pouquinhos A gente vai se dedicando E melhorando cada vez mais Todo o manejo aqui A gente vamos gravar Vamos mostrar pra vocês Como é que é feito Já tem vários vídeos aí Falando Das divisões Que a gente fizemos Até com acompanhamento técnico Né A gente tem nossa técnica Amanda Que passa aqui uma vez por mês Pra nos dar o suporte Através do Senar Né Inclusive eu tô até No negócio certo rural Né Negócio certo rural É É um estudo Que vai te ajudar A gerenciar A tua propriedade Ou teu negócio Que tu tiver E tudo vai dar certo Né Então é isso aí galera Fiquem com Deus Obrigado aí a todos vocês Que estão inscritos No nosso canal Deixe já seu like aí Se você gostou desse vídeo E segue nós aí Que da hora pra frente O bicho vai pegar aqui também Com as abelinhas Sem ferrão aqui Tá bom Valeu Tchau 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 Tchau